A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Temos dedicado alguns programas ao estudo da atenção. Atenção, empatia, ação compassiva. O desafio que é de desenvolvermos a capacidade de prestar atenção no outro. O outro, na sua singularidade, na sua condição sempre ímpar, invulgar. O outro é uma pessoa que tem valor, importância, significado. E como tem sido difícil no mundo atual prestarmos atenção no outro. A base do respeito está exatamente na atenção. Essa capacidade de perceber a pessoa. Vimos também, nesse contexto, com o auxílio do grande pensador sul-coreano Byung-Chul Han, como está o nosso processo de atenção. Nessa sociedade do cansaço, que é o título de um de seus livros, como esse excesso de estímulos, de informações, de impulsos, tem modificado de modo radical, nas palavras dele, a estrutura e economia da atenção. Isso, segundo ele, leva a uma fragmentação e, de certo modo, a destruição da atenção. Com a crescente sobrecarga de trabalho, a forma como temos lidado com o tempo, tudo isso tem efeitos na estrutura da atenção. E na visão dele, nesses desempenhos culturais da humanidade, no ato de filosofar, de pensar sobre a vida, tudo isso está relacionado a uma atenção profunda, contemplativa. Então, nós precisamos treinar isso. Construirmos uma cultura que pressupõe um ambiente onde seja possível uma atenção profunda. Ele cita um grande pintor que é aprender a ver o cheiro das coisas. Para isso, vamos precisar, repetindo, de uma atenção profunda, contemplativa. Ver o mundo e ver as pessoas com um olhar de profundidade. Refletimos juntos sobre o papel que tem, deste modo, a atenção na construção de relações humanas mais compassivas, mais acolhedoras, mais saudáveis e também o papel que tem na construção de uma cultura de paz. Se queremos essa cultura de paz, teremos que modificar a nossa forma de olhar para o outro, de lidar com as pessoas e, portanto, teremos que desenvolver uma atenção mais profunda. É um convite, é uma proposta feita por Leão Deni, de treinarmos a contemplação, a meditação, treinar a nossa atenção. E, na sequência, nós dialogamos com dois importantes autores que nos ajudam a compreender que o ser humano é aquele indivíduo que se realiza saindo de si. É importante o mergulho interior para se conhecer, para se transformar, mas a alegria de viver vamos encontrar quando saímos de nós mesmos e vemos o mundo, e vemos o outro, e vemos as pessoas na sua profundidade, na sua singularidade. Citamos uma reflexão que está nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, quando o amigo espiritual nos informa que isso é uma experiência de amar e ser amado. Ele fala que aquele que ama tem ligeiros os seus pés e vive como o quê? Transportado, vírgula, fora de si mesmo. Penso que aqui estamos diante de uma importante mensagem, uma valiosa reflexão. Aprendemos com esses dois autores que vamos voltar a citar, o Maslow e o Viktor Frankl, que o ser humano, no seu processo motivacional, nos seus processos de busca na vida, ele precisa atender suas necessidades. Desde as necessidades mais básicas, como as de natureza fisiológica, até a necessidade de realizar todo o seu potencial humano, o que Maslow costumava chamar de autoatualização, isso vai gerar algum grau de auto-realização. E vimos que, nos últimos estudos do psicólogo norte-americano humanista Maslow, o topo dessa pirâmide passou a ser a auto-transcendência, como uma necessidade, uma característica, além da auto-atualização. E a auto-transcendência significa sair de si, abraçar um ideal, cuidar, acolher. Não é negar a si mesmo e esquecer de si, é cuidar de si, é se acolher, mas além desse mergulho interior e dessa dinâmica que se volta para dentro do indivíduo, na auto-transcendência, nós olhamos para fora. O Victor Franco, eu tenho uma analogia importante que é do olho. O olho por si só, ele é auto-transcendente, porque os nossos olhos enxergam, em condições normais, tudo o que não é o próprio olho. O olho não se vê, o olho não olha para si mesmo, a sua dinâmica é voltada para o que está além do próprio olho. Então, é uma analogia que ele utiliza para falar dessa auto-transcendência, porque na base disso está a visão de ser humano que é próprio da sua condição abrir-se para a vida, para o outro. E como é difícil fazer isso, temos visto com o pensador sul-coreano, em tempos tão estressantes de hiperatividade, numa busca pessoal pela felicidade, como é difícil sair desse auto-centramento, às vezes excludente, pessoal, e abrir-se para o outro. E nós concluímos que essa auto-transcendência é exatamente o que está aqui anotado nas reflexões desse amigo espiritual que vamos repetir. Aquele que ama tem ligeiros os seus pés e vive como que transportado. Ele está além de si, fora de si mesmo. Amar é isso. Amar envolve amar-se também. Amar envolve cuidar de si. Mas a dinâmica do amor se completa quando num processo de atenção mais profunda eu olho para o outro e eu cuido, eu abraço, eu acolho, eu estou com, é viver como que transportado fora de si mesmo. Eu penso que é exatamente a ideia de auto-transcendência que vimos com Maslow. Hoje vamos falar um pouco sobre isso dialogando mais de perto com Victor Frankel, que é um pensador da mais alta importância para a psicologia e também para a psiquiatria. Para todo aquele que tem uma atenção voltada para os processos do ser humano, da vida, da mente, o que o ser humano busca na vida, o que o realiza, quais são os seus potenciais, todo aquele que tem algum interesse por uma psicologia da pessoa, da pessoa completa, da pessoa total, nas suas relações interpessoais, nas suas relações com o mundo e com a vida. Victor Emil Frankel também era de Viena e judeu como Freud e ele fundou a chamada Terceira Escola Vienense de Psicoterapia, denominada de Logoterapia ou Psicologia do Sentido. Há um ponto fundamental de discordância entre dois gigantes do pensamento clínico, Adler e Freud, no seguinte aspecto, para Adler, aquilo que de fato impulsiona o homem é a vontade de poder, para Freud, aquela motivação básica no ser humano é a vontade de prazer. Frankel rompe com essas duas perspectivas e entende que a motivação primária do ser humano é a vontade de sentido e ele afirma, como vontade para o sentido, entendemos tudo aquilo que está sendo frustrado no homem sempre que ele é invadido pelo sentimento de falta de sentido e de vazio. Interessante essa reflexão. O que é vontade de sentido? Quando o ser humano é dominado, é invadido pelo sentimento de falta de sentido e pelo sentimento de vazio, um vazio existencial, o que está sendo frustrado nesse homem? O que lhe falta? Frankel responde que é a vontade para o sentido. É um homem que dedicou toda a sua vida ao estudo, à pesquisa e dentre outros enfrentamentos que teve que realizar, um deles, marcante, contundente, foi a experiência em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial sobre o regime do nazismo. Isso mudou completamente a sua vida e dentre muitas outras reflexões que ele anotou em uma das suas mais importantes obras, onde ele relata suas experiências no campo, O Homem em Busca de Sentido. Nós vamos destacar uma delas, onde ele diz assim, falei aos meus camaradas que a vida humana não cessa de ter sentido sob nenhuma circunstância e que este infinito significado da vida compreende também o sofrimento e a agonia, as privações e a morte. Há muitas lições e muitas reflexões sobre a vida, sobre o sofrimento, a dor, nos seus textos dentro dessa perspectiva. E Frankl desenvolve nos seus livros, nos seus textos, uma compreensão de ser humano que rompe bastante com outras teorias, com outras reflexões de outros autores. E ele é um desses autores que mais fala da autotranscendência, por isso nós estamos dedicando alguma atenção à logoterapia de Viktor Frankl. Falamos um pouco do Maslow e hoje estamos falando um pouco mais sobre o Viktor Frankl. Até porque eles compartilharam esse conceito. Mostramos que há uma referência do Frankl em uma de suas obras ao próprio Maslow de como eles entendiam a questão da autotranscendência, porque o topo dessa pirâmide não é a autorealização, é a autotranscendência e o Frankl concorda plenamente com isso. Ele escreve isso no seu livro. Mas o que nos interessa aqui é saber como é que ele fala disso, qual o lugar que isso ocupa na teoria dele. Mas antes precisamos fazer algumas considerações. Há dois conceitos importantes que são absolutamente estruturais na teoria de Viktor Frankl. Dois conceitos. Primeiro, vontade de sentido e sentido de vida. Vamos entender isso, amigo ouvinte. Nós vimos que a logoterapia entende que o que há de mais fundamental no ser humano, a sua motivação primária não é nem a vontade de poder e nem a vontade de prazer. É a vontade de sentido. Que é como se fosse esse interesse primário de realizar o sentido de vida. É importante nós entendermos essa distinção na teoria de Viktor Frankl. A vontade de sentido que é básica, é essencial no ser humano, me faz buscar o sentido de vida. E quando essa vontade de sentido se realiza, então ela vai gerar alguns efeitos que são consequências à autorrealização, por exemplo, e à felicidade. Mas isso é consequência, não é a meta essencial, não é aquilo que há de mais básico e fundamental. É nesse ponto que ele concorda com Maslow. A vontade de sentido está na base de tudo isso. É essa busca contínua do ser humano por um sentido em sua vida. Nas palavras de Frankl, é o interesse primário do ser humano, é o esforço mais básico do homem na direção de encontrar e realizar sentidos e propósitos. Repetindo, é a força motriz da vida humana. É essa força que inclina o ser humano na direção exata do sentido. Há um sentido em sua vida. Um sentido que é único, que é concreto, que pode até mudar, mas é aquilo que se pretende. Isso é a base da logoterapia. Há outros conceitos, naturalmente. Quanto essa vontade de sentido ela é frustrada, quando ela não acontece, ela vai gerar frustração existencial. O Frankl também chama isso de vácuo existencial. Isso pode resultar em alguns processos neuróticos até, e ele vai aprofundar isso na teoria dele, as chamadas neuroses noogênicas. não é aquela neurose estudada pelo Freud, é uma neurose que nasce da frustração da vontade de sentido. A pessoa não consegue realizar essa vontade de sentido, então não encontra, por exemplo, o seu sentido de vida, caindo, portanto, num vazio, num vácuo existencial, que pode se manifestar principalmente num estado, por exemplo, de indiferença e tédio. Tédio no sentido mais comum da palavra tédio, a perda do interesse pela vida, a indiferença. Para que isso fique muito claro, amigo ouvinte, cabe aqui uma pergunta. Qual é o contexto da pergunta? Eu quero colocar em ação a minha vontade de sentido, porque não acredito que aquilo que me move que move a minha alma seja a vontade de poder ou a vontade de prazer, seguindo as reflexões de Viktor Frankl. O que me move é a vontade de sentido e eu quero realizar isso, colocar em ação e realizar, portanto, o meu sentido de vida. A pergunta é como eu descubro o sentido de vida, vivendo, portanto, plenamente essa vontade de sentido que está lá na base do meu ser. Essa é uma boa pergunta. É a pergunta que o Frankl faz e responde na sua teoria a logoterapia, que é exatamente isso, uma terapia focada no sentido. Já que o ser humano é movido, é guiado por essa vontade primária, que é a vontade de sentido, eu quero e posso realizar o sentido da minha vida. Como se faz isso? Como se busca isso? Como se descobre isso? Talvez fique melhor assim. No fundo, é encontrar uma resposta para a pergunta viver em nome de que ou de quem? Pelo que vale a pena viver? é viver a vida que vale a pena ser vivida. São reflexões da logoterapia. Aí a resposta é bem importante. A busca do sentido de vida é guiada pela consciência, porque o ser humano é um ser de consciência. É uma característica antropológica do ser humano ser consciente. E uma outra característica antropológica, ou seja, o que define o ser humano é a autotranscendência. Chegamos a esse ponto. O sentido de vida deve ser descoberto por meio da autotranscendência. Em outras palavras, vamos ler o próprio autor. Está numa obra importante dele, Fundamentos Antropológicos da Logoterapia. A interpretação do humano como um ente empenhado na busca do sentido. Ele prossegue. O homem, de fato, está sempre orientado para algo que o transcende. Lembrando a analogia do olho que ele mesmo fez. Ok? Orientado para algo que o transcende. Quer dizer, algo que vai além dele. seja um sentido a realizar, seja uma pessoa a encontrar. De uma maneira ou de outra, sua natureza o leva a se ultrapassar. A transcendência de si mesmo constitui assim, conclui Victor Frankel, a essência da existência humana. É como quem diz, amigo ouvinte, que o ser humano não é um projeto de autofechamento. Trancado em si, ele precisa estar aberto, voltado para fora. É óbvio e temos falado isto, conhecer-se, estar em contato profundo consigo, a autoaceitação, o autoamor, o autocuidado. Tudo isso é básico, é necessário. mas isso pode levar a muita autorealização. Mas será que leva a felicidade que não é meta, é consequência na visão tanto de Maslow quanto de Frankel? A alegria de viver, em outras palavras. Segundo estes autores, a alegria de viver nós vamos encontrar no sentido de vida, realizando, portanto, colocando em ação essa vontade de sentido. Ainda o nosso autor Victor Frankel numa outra obra, o homem só se torna completamente homem, óbvio que no sentido de ser humano, quando se dirige para uma causa ou para uma pessoa, quando sai de si. Ele chega a citar um grande teólogo dinamarquês, que é o Kierkegaard, também filósofo, que diz que a porta da felicidade se abre para fora, quem a força no sentido inverso acaba por bloqueá-la. Abrir a porta, abrir para fora é um movimento de autotranscendência. Vamos ler um pouco mais o nosso autor, porque merece essa atenção. O ser é impelido a se voltar para algo ou alguém que não si mesmo. A essência de sua existência não está em si mesmo, pelo contrário, transcende, está fora dele, se abre ao mundo. Quanto mais a pessoa vai além de si e se dedica a uma causa ou alguém, mais humana se torna. Ela não se fecha em condicionamentos, mas os transcende. Duas manifestações da capacidade de autotranscendência do ser humano, segundo Viktor Frankl, consciência e amor, porque o amor constitui a capacidade de apreender outro do ser humano em sua genuína singularidade, palavras do autor, e a consciência encerra a capacidade de apreender o sentido de uma situação em sua total unicidade. O amor, diz ele, é na verdade um aspecto do fenômeno humano mais amplo que eu comecei a denominar autotranscendência. Por isso eu penso, amigo ouvinte, que é possível esse paralelo com o nosso autor, o amigo espiritual, nas páginas da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, Lei de Amor. O ser que ama tem os seus pés leves e ele vive como o que? Transportado, fora de si mesmo, é autotranscendência. A alegria de viver é consequência, é efeito colateral dessa capacidade autotranscendente. E teremos que treinar isso, a atenção, olhar o outro em profundidade, agir, abraçar um ideal, abraçar um projeto de vida, isso para logoterapia é muito importante. Fica aqui, portanto, querido amigo que nos ouve, um pouco dessas reflexões, integrando essa forma de pensar, colocando a mensagem do amigo espiritual para dialogar com esses dois importantes autores, hoje particularmente a figura ímpar de Viktor Frankl e a psicologia do sentido. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.